Senhor, aqui o cantor é Sueli Ferreira, tomando um cafezinho aqui na casa da minha irmã Eliane Koenig juntamente com meu esposo, que tem uma palavra de fé pra você nesta hora Olha aqui gente, ó, o câncer na cabeça, Jesus Cristo curou Isaías 53, versículo 4, está escrito Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E pelas suas pisaduras fomos sarados Isso mostra que Jesus nos curou na cruz do Calvário Eu tomei posse, toma posse também, eu recebi a cura A cura é pra você também Isso mesmo, Jesus está aqui neste momento pra te dar essa palavra de fé Creia que Jesus tomou na cruz do Calvário todas as suas enfermidades Agora só resta você tomar posse da bênção, que Deus tem poder pra curar a enfermidade Há dois mil anos atrás Jesus te curou, toma posse agora Isso, lá na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida por você e por mim Então tome posse da sua cura agora Então tome posse da sua cura agora Então tome posse da sua cura agora Obrigado Obrigado Obrigado